Boa noite a todos. O presidente Michel Temer recebeu com grande satisfação o resultado da votação de hoje na Câmara dos Deputados em uma antevéspera de feriado, quando se verificou uma frequência extraordinária. A aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição pela maioria expressiva de 366 votos é sinal claro do compromisso do Congresso Nacional com a recuperação do equilíbrio fiscal e com o resgate da responsabilidade na gestão do orçamento público. O apoio dado pelo Congresso aos esforços do Executivo é e será fundamental para que o Brasil retome o crescimento com inflação controlada e com a capacidade de implementar políticas sociais voltadas para o bem-estar de cada cidadão brasileiro e, sobretudo, para que possamos combater com todo vigor o problema do desemprego. Criar empregos é a prioridade central do governo do presidente Michel Temer. A emenda hoje aprovada permitirá, uma vez em vigor, proteger a economia brasileira da irresponsabilidade fiscal e colocar o Brasil, o país, nos trilhos do desenvolvimento com equilíbrio, com base no princípio que todos entendem, que cada família segue em sua própria casa, de que só se pode gastar o que se arrecada. É importante sublinhar que a busca do equilíbrio das contas não é um fim em si mesmo, mas é um meio para a retomada do crescimento, para a redução das taxas de juros e para o aumento do emprego. Orçamento equilibrado representa a garantia de que haverá, no futuro, os recursos necessários para as políticas sociais de combate à pobreza e para a saúde e à educação. A emenda não retira nenhum dos direitos garantidos pela Constituição e preserva os gastos justamente nas áreas de saúde e de educação. Ao reiterar sua satisfação pelo resultado hoje alcançado, o presidente agradece a cada uma das parlamentares e dos parlamentares que foram parceiras e parceiros dessa vitória maiúscula e reafirma sua firme confiança em que, a partir do entendimento da construção de consensos e da negociação democrática, o Brasil vai se reencontrando com sua vocação de prosperidade e de justiça social. Muito obrigado, boa noite.